Pois é malta vocês não vão acreditar mas é mesmo aqui pelo tubo que se tem que entrar Eu quase vim até aqui e não saltei como agora ele não está a conseguir saltar e agora já entra Ok então vamos lá Minha lógica ser por aqui não é mas como ele bateu aqui lá Estamos sempre a aprender E agora sim já temos a parte do mapa desbloqueado E um checkpoint E não faço a mínima ideia agora como é que coisa e tal Aqui não Olha que bom abri aquela merda por lado cá Mas é para morrer aqui meu Vejo O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não O que é isso? Já morrestes outra vez meu Isto não é off life meu para andares aqui em cima dos tubos Oh que caraças Ok Now what? Eu recomendo sugerir vengenza sobre a coisa que te matou. Se não fosse um objeto inanimante como um clifo Vocês já viram? Ok Não abram os olhos não Charocos Enquanto eu abro aqui as caixas, a minha amtrolladora é delicada dos xerox Guirinho As minhas dinhas A minha amtrolladora é onde está a cada minha amtrolladora A esparta a minha amtrolladora O que é esta merda? Merda! Manda! 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 Olha que caraças! Olha lá caralho! Ai ai ai! Ai! Eu não morro tão fácil! Quero a sniper para dar caba daqui aos gajos lá em cima! Tu! Anda cá amigo! Toma! Vou salvar aqui um gajo! Está ali! Anda cá amigo! É um gajo escondido! Toma! Não gostas? Come menos! O que é que temos aqui? Minheirinho! Reload! Pistola! Reload! Let's go! Arid Nexus! Badlands! Alright! Ok! Aqui umas loots! Só para montar para cima! Opa! Vamos lá! Os xarocos meu! Estás a morrer! Eu não acordei depois dos xarocos meu! Não matos não! Não matos não! Não matos não! Aqui uns caixotinhos! O que é que tu tens? Apenha ai! Isso! Está cheio! Também está cheio! Também está cheio! Que caralho de bicho é este meu! Ui! Não me devia ter metido com ele! Olha! Agora vai o irmão! Lootas ai! Opa! Opa! Uaaau! Mais! Estes gajos marram meu Estes gajos marram meu Não tem nada dito, dinheiro, dinheiro Ok Boa notícia todos Eu roubo os barros O Alpyrion não foi um match Para o meu segredo, eu te te senti em frente Estes gajos marram meu Quando o tempo vem Nós vamos lutar para o bumbum Olhe olhe Parga-me Oh Estes não morto ainda Eu vou ter que mudar aqui Uma merdiço Eu meti este Para ter mais 25% de saúde e tirei este Ou este Fuzis danos Já não sei qual era Mas vou usar este O que é que temos aqui? Balas Este é o seu dinheirinho Vamos lá Está fechado Ok Bolas para a Sniper Onde tem que ser por aqui? Tchau Um bocado está perdido Outro Olha mais outro Se pedia eu usar hierarquia Sniper Olá? Tio Ted e a família em primeiro lugar. Isto aqui é missão secundária. Não quero agora ativá-la. Mova um cara. Como foste? Surrender your weapons. Malfunction diz o gajo. Nunca funcionaste bem cara. Escolando. Que merda. Já foste? Alright. O que é aquela merda liga? Que merda liga? Que merda liga? O pés. Que merda liga? É um misto, mistério, onde os sonhos morreram. Agora tem pipas. Com pronta de liga. Com pronta de iridium, tecnológico evoluído. E o vergonos. Quem odeia volcana? São montanhas que explosam fogo. Essa é literalmente a definição do termino de ótimo. Estou certo? O que você vai? Olá! Oi Malfuncion! Como é que eu chego ali acima pá? O outro de cada lado é que não.